Cavalo H5, no tabuleiro de xadrez! Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza, pessoal na quarta rodada aqui do Champion Chess Tour Magnus Carlsen pegou o Sam Shankland, o norte-americano Sam Shankland A partida aqui das boas, vamos dar uma olhada Magnus Carlsen de brancas, abre com o C4 Olha só, abertura inglesa, C6 pelo Shankland E agora meus amigos, e agora você vai jogar o que? Vou jogar aqui D4, vou transpor aqui para uma Slava Que chama Slava, quando faz D4, D5, C4 e C6 Claro que o Magnus Carlsen depois de C4 e C6 vai jogar D4 e a gente vai jogar uma Slava Claro que não, fica quieto, dama em A4 aqui pelo Magnus Carlsen Esqueça tudo o que vocês aprenderam sobre o xadrez Mandaram não tirar a dama logo, aqui dama A4 pelo campeão mundial Um lance com certeza surpreendente aqui Aqui o Sam Shankland, provavelmente sem saber o que fazer Segue normalmente, segue seguindo, segue obedecendo os princípios aí do xadrez Cavalo em F6, temos cavalo em F3 pelo Carlsen, G6, D4, agora bispo G7 E aqui cavalo C3 desenvolvendo os cavalos Rock pelo Sam Shankland, ele preferiu, ó, não vou arriscar Vou fazer uma formaçãozinha bem segura aqui, chamada de formação índia do rei G6, bispo G7, o cavalo ali em F6 da Rock logo Vou ficar protegido aí, porque eu não sei o que o Carlsen está aprontando O Magnus Carlsen segue com o bispo em F4, agora D6 e aqui H3 Simplesmente para essa uma formação agora de London, né? Eu não sei o que o Magnus Carlsen está aprontando aí H3 da casa de H2 para o bispo, né? Também impede entrada de peças aqui na casa de G4 Cavalo de bem em D7 pelo Sam Shankland, agora Torre Deon C5 atacando o centro e agora E3 protegendo C por D4, E por D4 e E5 atacando aí o bispo D por E5, D por E5 e agora é uma provocação aqui, né? Esse lance aqui é uma provocação do Sam Shankland Está provocando aqui o Magnus Carlsen Porque o Magnus Carlsen tem duas peças atacando o peão O Sam Shankland não tem nenhuma defendendo Já que o cavalo aqui está cravado, né? E aqui o Magnus Carlsen faz o lance bispo E3 Cobrindo o rei, o ponto todo é esse, né? Se ele jogasse algum outro lance aqui Como por exemplo o cavalo por E5 Aqui as pretas tem dama E8 saindo da cravada E agora atacando aqui, virando jogo, né? E logo mais o cavalo está saindo daqui também Abrindo outro ataque, né? O cavalo saindo de F6 Então aqui a casa cai para o Magnus Carlsen, né? Por isso que o Magnus Carlsen segue somente com o bispo E3 E agora E4 aqui pelo Sam Shankland O cavalo está atacado, o cavalo D4 Aqui dama em E7 E agora bispo em E2 desenvolvendo aqui para dar rock Cavalo C5 atacando a dama A dama volta para C2 Segurando aqui as casas de D3 Pressionando E4 Temos bispo D7 desenvolvendo E agora rock aqui pelo Carlsen Torre de A em C8 E aqui cavalo de D em B5 Olha só esse lance aqui do Magnus Carlsen Fica botando pressão agora no peão aqui de A7 A partida seguiu com o bispo por B5 Cavalo por B5 E A6 Cutucando o cavalo daí E o Carlsen já coloca um cavalo na sexta horizontal Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 A sexta horizontal Quando o cavalo chega na sexta horizontal Ele fica um cavalo muito forte O cavalo está atacando agora a torre Torre C6 atacando o cavalo E aqui o que fazer Um cavalo sem volta O Magnus Carlsen está maluco Que lance é esse que ele fez Porque agora vai jogar esse cavalo aonde? Não tem E4 Não tem F5 Não tem C4 Não tem B5 Não tem B7 Não tem nada Esse cavalo na sexta Em vez de valer muito Não vale nada O Magnus Carlsen claro Já calculou tudo isso E segue aqui com B4 Então agora pressionando o cavalo aqui do Shankland E a partida seguiu então Com o cavalo de C em B7 Renovando aí a ameaça Sobre o cavalo do Carlsen aqui E a gente pode pensar Ah, então o cavalo por B7 Mas aí está vindo dama por B4 E tudo mais É muito complicado O Carlsen vai para um lance melhor Aqui da posição C5 Simplesmente aí fixando O posto do cavalo aqui em B6 Protegendo bastante Aqui a partida seguiu com B6 Atacando aí o posto do cavalo E agora a dama em A4 A dama voltou para a casa de A4 Essa dama adora a casa de A4 Agora está atacando a torre Cavalo B8 Protegendo o peão Protegendo a torre Olha o cavalo aí forte Quem diria Um cavalo em B8 aqui Sendo tão útil E agora a torre D2 Aqui pelo Magnus Carlsen Possibilitando até dobrar torres Na coluna D Cavalo de F em D7 Foi jogado E agora cavalo por E4 Pelo Magnus Carlsen Olha que loucura Aqui o Magnus Carlsen Já começa a colocar fogo No tabuleiro Com cavalo por E4 Como assim cavalo por E4? A dama pode capturar Esse cavalo aí E o que o Sam Shankland jogou agora? Ele jogou torre por E6 Para Não quero mais ver a partida Estou indo embora Por que ele não capturou A peça do Magnus Carlsen? Calma Calma Aqui se ele tivesse jogado Dama por E4 Estaria vindo Bispo em F3 Atacando a dama E atacando a torre Depois de por exemplo Dama C4 Bispo por C6 Ah mas aí B5 Atacando a dama Calma Dama B3 E aí agora Então cavalo por C6 E as pretas tem Material a mais Nada disso Ainda teria Torre por D7 No final dessa sequência toda E aqui o Magnus Carlsen Teria um ganho posicional E um ganho material Além de tudo Duas torres aqui Bispo contra a torre Bispo e cavalo Além de tudo O Magnus Carlsen Tendo um peão passado Perigoso aqui em C5 Então cavalo por E4 No lance que exclama Aqui pelo Magnus Carlsen A partida seguiu com Torre E6 E agora Bispo G5 Atacando a dama F6 E agora Olha só que posição Maluca Do Magnus Carlsen Porque ele tem O bispo atacado O cavalo atacado O que ele vai fazer agora? Será que ainda tem recurso? O Magnus Carlsen Segue agora Com bispo C4 Que partida de maluco Atacando aí a torre É e agora O lance jogado Foi Rei H8 O que aqui você pode falar assim Não dava pra ter jogado Bispo por Peão por G5 Porque aí Captura uma peça Aí captura a torre Eu fico com duas peças Pela torre Não valeria a pena Em vez de rei H8 Aqui Olha que loucura Pessoal Se o Sam Shankler Tivesse jogado F por G5 O Magnus Carlsen Teria torre D6 Pressionando ainda mais E depois de por exemplo B5 Complicando a vida Teria torre por E6 Ameaçando o cheque descoberto Se o peão Capturasse a dama Agora Então aqui poderia Seguir com dama F7 Mas aí cavalo por G5 Olha que loucura Atacando a dama B por A4 Captura da dama Cavalo por F7 Rei por F7 Aqui pra não levar O torre por F7 Estaria vindo torre E7 Com ataque forte em F7 E aqui Depois de torre F1 A gente teria Uma sequência Completamente vencedora Para as brancas Então por isso Que aqui nessa posição O Sam Shankler Não foi para o lance Peão por bispo E jogou simplesmente Rei em H8 E a partida Seguiu então Com bispo por E6 Dama por E6 E tudo bem Aqui o Shankler Está com uma torre Trocou uma torre Por uma peça Mas agora O Magnus Carlsen Tem de novo Um bispo atacado E um cavalo atacado O que será que O Magnus Carlsen Vai fazer? O Carlsen segue Com bispo E3 Agora está caindo O cavalo Dama por E4 E agora As pretas Tem aqui duas peças Por uma torre Só que agora O Magnus Carlsen Também tem a possibilidade De capturar duas peças Por uma torre Torre por D7 B5 Dificultando a vida Do Carlsen Mas o Carlsen Volta a dama Para D1 Protegendo a torre Cavalo por D7 Dama por D7 E no final Dessa história toda Desse show Pirotécnico todo Aqui A gente tem o que? O final O Magnus Carlsen Com um peão a mais E um peão passado Uma posição Completamente vencedora A partida ainda Seguiu com F5 Agora C6 Avançando com o peão passado Bispo em E5 E aqui simplesmente C7 E nessa posição Meus amigos O Sam Shankland Abandona aí a partida Vitória Vitória Aqui de Magnus Carlsen Mas peraí Rafael Abandonou aqui por quê? Abandonou porque não dá mais Né pessoal? Esse peão vai promover Aqui Ou vai ter que sacrificar Bispo Não vai dar muito certo Por exemplo Ah vou jogar um F4 Aqui para contra-atacar O peão está promovendo Para a dama Simplesmente Simples assim E aqui o Magnus Carlsen Teria uma torre limpa A mais Dá para jogar um Bispo C5 Aqui E além de tudo Atacar o reexposto Do Sam Shankland Então realmente Não há o que fazer Nessa posição Ah mas não dá então Para sacrificar O Bispo Bispo para o C7 Aqui além de tudo Está vindo o Bispo D4 Pessoal Olha que loucura Então aqui Não tem nem o que fazer Vai ter que sacrificar a dama Porque se jogar a região 8 Está vindo a dama G7 Com checkmate Então aqui vai ter que sacrificar a dama Então por conta De todas essas ameaças Aqui Depois de C7 Simplesmente O Sam Shankland Abandonou a partida Uma belíssima vitória De Magnus Carlsen Aqui na Na quarta rodada Do Champions Chess Tour Então garantindo Por enquanto Três vitórias E uma derrota Derrota contra o Wesley So Na primeira rodada E aqui o relatório Do Chess.com Uma precisão maravilhosa Aqui do Carlsen Uma precisão não tão alta Do Sam Shankland Vale dizer que aqui O Stockfish Talvez tenha sido bem rigoroso Com o Sam Shankland Porque ele cometeu Apenas dois erros Na partida inteira Mas ele deu uma precisão Aqui igual a minha 38,5% Então Eu já posso dizer Que eu jogo igual O Sam Shankland Mas aqui Realmente Castigaram É porque ele Acho que não fez Os melhores lances O Carlsen fez aqui Quase todos os melhores lances Uma imprecisão apenas E o Sam Shankland Fez nove Dos melhores lances Outros lances excelentes E tal Foi menos preciso Foi menos preciso Beleza pessoal É isso Vamos continuando Cobrindo mais partidas Do Champions Chess Tour Se você gostou Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Deixa sua curtida Se você gosta de vídeo De xadrez Inscreva-se Aqui no canal Ativa o sininho Para você receber a notificação A cada vídeo novo E é isso Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Jogo com os meus amigos Sem